Quem pode me levar Ao tanque dos milagres Em Betesda Preciso me curar Preciso me lavar Voltar à vida Mas como vou chegar Não posso caminhar Andar sozinho A vida me feriu E o tempo que passou Me enfraqueceu Mas sei que o poder Que é o tanque Vem descer Não vem das águas Mas vem de algum lugar Que ninguém sabe achar Ninguém consegue ver Não quero apenas ser Curado e então viver O que antes não vivi Mas quero conhecer O dono do poder Que desce aqui O meu milagre Vou esperar Eu não vou Desistir Sei que um dia Encontrarei Face a face Eu verei O dono do poder E mesmo que não venha Hoje esperarei Creio nas promessas Que me fez Se no tanque eu não chegar Sei que me encontrará O dono do poder O dono do poder O meu milagre O meu milagre Vou esperar Eu não vou Desistir Sei que um dia Encontrarei Face a face Eu verei O dono do poder E mesmo que não venha Se não venha Hoje esperarei Creio nas promessas Que me fez Se no tanque eu não chegar Sei que me encontrará O dono do poder O dono do poder Mas assim Ou seja Quemelpunha Que me encontrará Ou seja Amém.